Olá pessoal, sou o Marcelo Souza da GSA Alimentos. Fiz o treinamento de gestão de importações com o professor Carlos Moura da Celerexport. Foi um treinamento muito bom, esclarecedor sobre o tema de importações. Dentre os temas que eu mais gostei do treinamento foi a parte negociações, onde a gente conheceu no detalhe as ferramentas que vão me ajudar a conseguir desenvolver fornecedores com mais qualidade e precisão. Recomendo a todos que façam os treinamentos da Celerexport com o professor Carlos Moura.